BBB 23, não aprovou? Fred mostra a reação do pai descobrir sobre sua aida para o reality show. Momento fofura de família. O jornalista Fred está confirmado para fazer parte do grupo camarote do BBB 23 e, antes de seu confinamento, gravou um vídeo exibindo a reação de seu pai com a novidade. No registro publicado em seu perfil do Instagram, o influenciador fez uma brincadeira em que Dalson Nunes teria que dizer o que ele preferia. Mas BBB 23, Boninho revela que participante foi desclassificada após descobrir estar grávida. Após dar algumas opções, Fred questionou se em 2023 seu pai torceria mais para o Corinthians. Seu tímido coração, ou para o filho que estará no BBB? Big Brother, questionou seu Dalson, surpreso. E hoje é dia de vocês verem como foi a reação do Dalson, que também é conhecido como papis. O que esse paizão vai torcer pelo filho? Não é brincadeira, escreveu a equipe de Fred na legenda da publicação. Confira o vídeo completo. O Big Brother Brasil está com a sua estreia prevista para essa segunda-feira, 16, e alguns participantes já estão dividindo opiniões nas redes sociais. A última vítima dos internautas foi o confinado Fred, integrante do grupo Camarote. Tudo começou após um vídeo divulgado pelo Guiçom em que Fred declara que não gosta de brigas, eu sou da turma do Deixa Disso. Como a gente fala no futebol, não gosto de briga em nenhuma situação da minha. Eu ajudo a separar. E mais do que isso, depois eu ainda tento conversar, se bobear até com os dois lados para entender o que está acontecendo e até tentar fazer as pazes dessas pessoas porque realmente é assim que eu lido na minha vida. Por esperar uma edição com conflitos e discussões entre os participantes, alguns telespectadores não gostaram desse comportamento. Vai ser péssimo para o BBB 23. A gente o quer treta, não precisa entrar então, BBB não é retiro espiritual. Boninho aproveita que não começou ainda e tira, dá tempo. Foram alguns dos comentários de internautas irritados com uma declaração do jornalista. Fique por dentro de tudo o que acontece no Big Brother Brasil. Mas Fred irrita internautas após expor comportamento inadequado em vídeo, vai ser péssimo. Mas retrospectiva BBB, confira os participantes mais odiados da história do reality show. Mas Fred Nicasio, do BBB 23, surpreende com antes e depois de procedimentos estéticos.